Opa! E aí, pessoal? Tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no meu canal. Eu tô numa conta bem diferente aqui, não reparem muito no nome da conta, não tem nada a ver com algum youtuber aí, tá? Não tem nada a ver. Esquecem sobre isso. Eu tô nessa conta aqui porque a gente tem o seguinte personagem. A gente tem o Scanor com Glitch. No evento de 4x que tava tendo aí no jogo, eu acabei criando algumas contas aí, acho que foi duas no máximo que eu criei. E uma dessas contas, que foi justamente essa conta com esse nome aqui, acabou vindo Glitch no Scanor. A gente pegou bastante giro de passiva no código e acabou vindo Glitch no Scanor até que bem rápido. E eu tava pensando na seguinte coisa. Na nossa conta principal, a gente não tem a passiva Glitch. Então, eu acho que eu vou ficar com essa conta aqui. Sim, eu vou querer fazer a loucura de transformar essa conta aqui na minha conta principal. Aí, nisso, eu pensei, por que eu não faço uma série do zero ao Scanor Glitch Evo? Aí, com esse pensamento, estamos aqui. A série vai ser basicamente ser a gente ficando o mais forte possível nessa conta. Eu vou chegar no World 2, vou completar todos os modos histórias, vou pegar os personagens e metas, vou concluir o Infinity Castle e também vou correr atrás de dar Evo no Scanor e fazer a versão dele Godly. Nesse meio tempo, eu vou passar algumas dicas aí pro pessoal que tá começando no jogo. Então, vai ser bom pros dois lados. Tanto pra mim, que eu quero deixar essa conta forte e transformá-la na minha principal. E também pra vocês que estão perdidos aí pra tá formando algum item ou querem uma dica de qual personagem que vocês devem atrás. Só lembrando que eu não vou gravar tudo que eu faço aqui no jogo, porque a maior parte do jogo é farm. Basicamente, eu vou ficar fazendo modo história e não tem necessidade de eu ficar mostrando todo modo história que eu vou fazer. Então, eu só vou mostrar as partes mais importantes e que eu achar relevante pra colocar no vídeo. Eu vou dar Evo em algum personagem, ou eu vou falar como que eu vou dar Evo em algum personagem, ou qual personagem que eu vou atrás, ou sei lá, manda alguma dica, alguma estratégia aí. Aí, eu vou colocar no vídeo. Mas o form bruto, bruto mesmo, eu vou deixar em off. No banner aqui, tem o Isekai Demon King. Ele é um personagem até que bom pra startar o jogo. Ele começa a Hybrid Flame. Então, seria interessante se a gente pegasse ele. Também seria interessante se a gente pegasse o Byakuya ou o Ichigo. Pegamos o Ichigo. Pelo menos alguma coisa, né? E, é, só pegamos o Ichigo mesmo. Pra quem deve estar pensando aí, ah, mas Scanor Glitch vai ser muito roubado pra começo da série. Mano, Scanor Glitch, o que que ele é, velho? Ele é um farm ruim com a passiva Glitch. Ele só vai ficar roubado mesmo quando eu fizer a primeira evolução dele. Ó aqui, mano. Deixa eu até mostrar a primeira evolução dele. É, pra eu poder evoluir esse personagem, pegar as Fares Essences. Também vou ter que pegar o Machado dele. Os Fragmentos aqui também. Enfim, mano, vou ter muito chão ainda pela frente. E o Scanor não vai nos dar aquele help, help mesmo. Não vai ser aquilo tudo de apelão no começo do jogo. Eu coloquei uns status até que legalzinhos nele aqui também. Coloquei SS em Damage e SS em SPA. Tá bem legal o SPA dele. Enfim, não tem muito segredo. Basicamente, o que eu vou fazer aqui é ficar fazendo uma outra história. E quando acontecer alguma coisa interessante, eu volto aqui a falar no vídeo. Então, já volto aí. Tá precisando de Robux, mas não sabe onde encontrar por um bom preço? Na Robux Paradise você encontra Robux pelo melhor preço do mercado. E eles ainda cobrem a taxa de 30% do Roblox. Após entrar no servidor deles, você vai estar clicando na pessoa que te indicou o servidor, inimigo da sorte, clique em Próximo, selecione a opção Comprar Robux. E se você se interessar, pode estar clicando em Participar de Sorteios também, ou em Mais Itens. Clique em Próximo e seja feliz. E muito obrigado Robux Paradise pela força. É, pessoal, eu tava fazendo aqui uma outra história, aí eu acabei pegando o Piaquia no banner, né? O personagem landário. Mano, que personagem interessante pra você startar o jogo. Ele é muito bom, mano. Ele é um pouco caro, sim. Porém, ele é full away e dá bleed, mano. Pra um personagem lendário, tá muito bom, mano. Eu vou utilizar ele muito aqui no modo história. Então, caso você não tenha pegado nenhum mítico ainda, e queira saber algum lendário bom pra você usar, eu recomendo que você use o Piaquia. Muito bom. Gente, eu tô aqui pra falar pra vocês que eu acho que essa conta aqui tem alguma coisa, sinceramente. Eu acabei girando aqui no banner pra tentar pegar o Tanjiro, né? Porque o Tanjiro, ele é meta. Eu já vou explicar pra vocês mais lá pra frente no vídeo. Mas ele é meta pra startar o jogo. Eu acabei pegando o Tanjiro, beleza. E fui roletar umas passivas nele. Eu roletei duas passivas. Duas passivas no Tanjiro. E, basicamente, agora, o que eu vou fazer, mano? Eu vou vir aqui, né? Eu vou bloquear ele, né? Com certeza, vou deixar ele bloqueado. A gente vai lá pro servidor público pra ver se alguém, né? Consegue nos doar a capa do Tanjiro. Se a gente achar alguém que doa a capa do Tanjiro, a gente já vai ter aí um personagem mítico evoluído pra gente usar no modo história e já vai ajudar muita gente. Ainda mais esse Tanjiro que tem overlord, né? Então, bora lá pro servidor público. Bom, gente. Eu procurei muito aí nos servidores públicos. E eu acabei achando uma pessoa aí que me deu a capa do Tanjiro. Muito obrigado a eu, Pedro. Underline J73. Muito obrigado, mano. Tu é foda. E eu tô vindo aqui por cima do vídeo porque o animal aqui esqueceu de ligar o microfone e eu acabei clipando essa parte aí do vídeo sem áudio. Então, eu tive que vir aqui na edição do vídeo e colocar meu áudio por cima. Então, é isso. Mil desculpas aí por não ter meu áudio original pela reação e tal. Eu agradecendo o Pedro. Muito obrigado aí, Pedro. Tamo junto, mano. E tu é foda, velho. Sai louco, mano. Ajudou demais aí a gente. É isso e fique com o vídeo aí. Após girar algumas vezes no banner a gente acabou pegando o nosso primeiro mítico. Não é um mítico bom. Eu peguei ele sem querer. Eu só queria pegar o Shinra mas acabou vindo ele junto. Então, né? Mais um mítico pra conta aí. Ele é ruim. Eu não vou usar ele. E ele é muito paia na sua evolução. Então, evoluir ele é fora de cogitação. Eu vou bater o recorde mundial ainda. Bom, gente. Outro dia. Agora são nove da manhã. Tô tomando meu cafezinho aqui. E eu também já fiz alguns modo histórias aqui também. Estamos aqui completando o modo história de Bleach. Falta só um ato. Aí, completando esse ato, a gente vai pro Planet Namak. E no Planet Namak, a gente vai liberar o Banner 2. No Banner 2 vai vir muito personagem importante e também celestial importante. Eu quero muito a Tatsumaki. Mas, enfim. Eu tô aqui pra mostrar pra vocês como é que eu tô fazendo os modo histórias. Não tá fácil, tá? Tá bem difícil. Eu tô tendo que fazer todos os modo histórias no normal. O meu time não tá solando muito bem. Eu tenho que fazer umas estratégias ali e aqui. Mas, basicamente, uma estratégia é a seguinte. Eu coloco os canões do chão. Eu dou um up nele. Beleza. Aí, eu vou lá atrás e me preparo aqui pra colocar o Tanjiro. Coloquei o Tanjiro ali. Ele, possivelmente, vai matar esses bichos aí. Possivelmente, né? Porque cada vez que eu faço isso aqui, os bichos ficam mais fortes ainda. Então, não é de garantia que ele vai conseguir matar todo mundo. Esses bichos aqui, eu acho que vão acabar passando. Eu não sei. Mano, eu tô... Nossa, cara. Quase que passou. Quase que passou, velho. Deixa eu colocar um white tag lá na frente pra ele ir já dando um dano antes deles chegarem aqui. E eu acho que esse aqui vai morrer. Não morreu. Ah, morreu. Ufa, mano. Esse aqui é um nervosismo do caramba, velho. Com medo de passar algum bicho aqui. Esse mapa é muito curto, mano. Não dá pra ficar dependendo muito do tempo. Quanto mais tempo passa, mais os inimigos chegam perto da base, né? Então, não tem muito o que fazer. E eu acho que eu vou acabar perdendo. É, eu perdi. É isso. Mano, basicamente, minha estratégia é essa daí. Eu vou ficar fazendo essa estratégia aí até ela dar certo. E aí, eu já volto com vocês. Bom, voltamos aqui. Eu acho que eu tô controlando a partida. Eu acho, né? Não sei. Pode ser que em qualquer momento aí dê alguma coisa ruim e eu comece a perder. Então, eu não vou falar aqui que eu tô garantido que eu vou ganhar. Não tô. Mas, eu acho que talvez a gente esteja controlado. Talvez. Mano, eu tô tendo que usar o Uriu lendário, velho. Eu tô tendo que usar o Uriu lendário pra matar esses aéreos. Olha a vida desses aéreos, mano. É muita vida. Tá maluco? Um uazinho ali, ó. Deixa eu vender aquele bicho ali atrás. Colocar ele aqui também. Tomara que a gente consiga matar ele, mano. Ah, vamos, vamos. Vai, boa, mano. Terminamos aqui, então. Nossa, cara. Mano, eu acho que foi umas 20 e poucas tentativas, mano. Eu trocava a passiva dos bichos. Eu colocava uns status melhores nele pra ver se ia e tal. E finalmente deu, né? Finalmente deu certo. Vamos ver aqui em invocar. E é pra estar o segundo banner aqui, ó. Aêêêê, mano. Tem aquele personagem lá de Boruto que eu não vou lembrar o nome dele direitinho. Tem o Saitama e tem o Kisame. Vamos girar? Vamos lá, mano. Vamos ver se a gente consegue algum bicho aí. Se a gente pegar o Saitama, já dá pra gente ruxar de fazer a evolução dele. Se a gente pegar o Kisame, daria pra gente procurar alguém que tenha o item pra dar evo nele. Tomara que a gente pegue, né, mano? Deixa eu colocar aqui o Auto Cell pra gente não ter problema. Tá difícil, mano. Tá difícil de dropar alguma coisa. Ai, ai. Acabou o nosso giros. Que tristeza. É isso, então. O nosso farm basicamente agora vai ser formar a gema. E como é que eu vou formar a gema? Vocês me perguntam. Eu vou ficar formando aqui nessa fase de parque aquático no Ato 6, no Pesadelo. Eu vou ficar formando aqui porque tem a chance de dropar essa Drip Nami e também o Garp. Então pode ser que seja interessante pra gente pegar eles. Fora também que essa fase é muito fácil e também não vem aéreo. Então é interessante que a gente faça ela. Então eu vou ficar fazendo essa fase aí por um tempo e depois eu volto com vocês. e depois eu vou ficar fazendo essa fase aí por um tempo. Obrigado.